Com pena do meu coração Amigo, você já não é feliz Demorei pra entender que em seu mundo eu estou de fora Me pergunto e não acho respostas pro mal que eu te fiz Mas pode sair, leve todos os sonhos Não deixe nenhuma saudade Só assim vou poder esquecer e deixar de te amar Se você tiver tempo e lembrar de alguém que te adora Que te adora Estarei todo o tempo do mundo esperando você voltar Se acontecer de você me trocar por alguém que não tem juízo Feche os olhos e pense em mim sem chorar, sem sofrer Se acontecer de outro amor me tocar com o brilho de um novo sorriso Mesmo assim a lembrança virá me falar de você Só eu sei o quanto eu te amei Só eu sei o quanto eu te amei Mas pode sair Leve todos os sonhos Leve todos os sonhos Não deixe nenhuma saudade Só eu sei o quanto eu te amei Só assim vou poder esquecer e deixar de te amar Se você tiver tempo e lembrar de alguém que te adora Que te adora Estarei todo o tempo do mundo esperando você voltar Se acontecer de você me trocar por alguém que não tem juízo Feche os olhos e pense em mim sem chorar, sem sofrer Se acontecer de você me trocar por alguém que não tem juízo Se acontecer de outro amor me tocar com o brilho de um novo sorriso Mesmo assim a lembrança virá me falar de você Só eu sei o quanto eu te amei 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 Eu sei o quanto eu te amei